O que é achar mais esse momento? Vai levar você para um dos lugares e até ontem lá que você se encontra para o seu local. Um fôlego basso onde você vai ter a oportunidade de fazer melhor estupilhar e fazer essas caras e o fôlego basso é maravilhoso que você não pode deixar e não tem nada mas, um fôlego ou um bicho dois a ponte de cabeça Esse aqui é maravilhoso, o que você quer, a gente pode chegar no lugar de preços de gêmeos. Coindas, porque elas são para nós, com apartamentos bem amplos, confortáveis e com uma vista maravilhosa para o maravô. Coindas, você não vai sair. Já na Holanda, São Paulo, Cidade dos Amores, Cidade das Flores, nós ficamos no Rancho da Caixa, um hotel que está aqui, bem localizado, perto de mim, aonde você tem que ter a sensação de estar dentro de uma família, uma estrutura excepcional, uma estrutura maravilhosa, uma que você tem que ficar no Rancho da Caixa, essa é a nossa indicação para a Holanda. Agora, na Chapada de Almeida, em Grupo G, a gente recomenda a pousada recanto da Chapada, a uma pousada feita no Rancho da Caixa, e uma vista para o São Paulo dos Antigos, que é uma das operações turísticas. que é a nossa Chapada dos Amores, que é a nossa Chapada dos Amores. Agora, quando a gente fala de Chapada, a única Chapada dos Amores do nosso local, e a nossa indicação é a Hotel Fazenda Pereiras, que dá todo um produto de compra, com apartamentos muito bons, mas não tem elevador, gente. Não tem elevador, mas compensa o que você não pensa. A gente fala assim, as obras vindo de antigo. E além das obras, você vai ter um museu de Pongongas, esse você não pode nem ver. Vários atativos da frente também, agregados. Agora, chegando em Ouro Branco, o Hotel Verde Mares, que é um hotel que realmente não é um hotel muito bom, com seus trabalhos muito desorganizados. E passamos agora para Ouro Branco, a cidade que você tem que ir e ficar na pousada de Gaiu com André, porque você vai encontrar Toninho, essa figura maravilhosa, que vai lhe abraçar um dado um hotel de Gaiu, para que não se possa convidar ao máximo das caras que são suas erradia. A Bíblia aí o Convédia em Brancel, para o rico d Chapos, indicamos o vinho da Gaiu na onda de centro de Turma, aonde assim, em toda o Capimor, na capital federal dos 1.814, de Gaiu em Itália, a cidade na cidade do Rio de Janeiro. Ouro finos, gás ameaçados, ameaçados e meninas apontadas, incluindo o dom finos na pousada de Dom Paolo, que é uma pousada aonde nasce de 90 mil e 50 mil anos, a maior máxima, que é a cidade do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro não sei o que não está sendo desgada, nem nega, e como não é que o abatamento, eita pra do Bruno, e a nossa senhora do Cavacaba não tem mais de gente que não tem esse final. E esse é o sinal de mim, a comunhão e a comunhão. Em Natal, esse novo pote perdeu a comunidade. Para o oceano, falas. Com esses apartamentos, vandalizinhos, sumidos, suíte dupla. Você tem uma estrutura excepcional. De nada. Eu me sou, mas, que você vai fazer. A comunhão é legal. Mas cada uma, quem vai ser o sepidão, não tem o sale. Mas as pessoas boas de casa, eu me joel. Um espaço, de um espaço, pelo Carmo? Um espaço, de um espaço, de um espaço. E, em geral, nós estamos aqui em cima de um centro da cidade, um rei, uma boa da família, uma casa de um centro de um centro. Essas são algumas das avitações que estão muito ligadas no meio, sendo a fruta desvazada, e, em breve, vamos lavar a salva sempre da África. Obrigado, e até breve! Tchau!